Para mim, a arte é uma atividade profundamente prazerosa. No Faces dessa semana, a artista visual Zorávia Betiol. Em meio do meu trabalho de artista, eu também me expresso politicamente, e muitas das séries que eu já realizei perpassam o sentido de uma dualidade, opressão e libertação. Faces, nesse sábado, 7 da noite. Faces, nesse sábado, 7 da noite.